Quando cansei de tanto procurar amor Já tinha desistido do lance de amar As lágrimas que tanto derramei, sofri Criou vazio em mim, sangrou meu coração Foi aí que me encantei com teu sorriso Você nem prometeu, mas chegou pra me dar Me dá o seu amor, me dá o seu carinho De um jeito simples soube me valorizar Quando eu nem esperava você chegou Me preencheu com seu amor Era tu, era tu e eu nem percebi O amor da minha vida Quando eu nem esperava você chegou Me preencheu com seu amor Era tu, era tu e eu nem percebi O amor da minha vida Quando cansei de tanto procurar amor Já tinha desistido do lance de amar As lágrimas que tanto derramei, sofri Criou vazio em mim, sangrou meu coração Foi aí que me encantei com teu sorriso Você nem prometeu, mas chegou pra me dar Me dá o seu amor, me dá o seu carinho De um jeito simples soube me valorizar Quando eu nem esperava você chegou Me preencheu com seu amor Era tu, era tu, era tu e eu nem percebi O amor da minha vida Quando eu nem esperava você chegou Me preencheu com seu amor Era tu, era tu e eu nem percebi O amor da minha vida Na minha mente só vem te 설명 His honor Eu te quero pra sempre te prometi O amor da minha vida Na minha mente só vem teus beijos Eu te quero pra sempre te prometi O amor da minha vida, quando eu nem esperava você chegou Me preencheu com seu amor, era tu, era tu e eu nem percebi O amor da minha vida, quando eu nem esperava você chegou Me preencheu com seu amor, era tu, era tu e eu nem percebi O amor da minha vida, na minha mente só vem teus beijos Na minha mente só vem teu cheiro, eu te quero pra sempre te prometi O amor da minha vida, na minha mente só vem teus beijos Na minha mente só vem teu cheiro, eu te quero pra sempre te prometi Amor da minha vida Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Rescureceu Tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato Um espelho esfumaçado E um recado seu Uma paixão de pontos liderais Você é Julieta E eu sou o meu Proibido Em sigilo que faz bem Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apoia Inventando sempre uma desculpa estranha Pra desfazer as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se apesar em revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com jantar de me fazer refém A favorita Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escureceu Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato Um espelho esfumaçado E o mercado cedo Uma paixão de pontos literários Você é Julieta E eu sou o meu Um amor proibido Em sigilo que faz bem Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apoia Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com jantar de me fazer refém E no final de tudo sou eu quem apoia Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com jantar de me fazer refém Não venha com jantar de me fazer refém Se o tempo fosse repente eu não tava ligando outra vez pra você Eu tentei ficar longe, quieta assistindo tudo isso acontecer Vi seu primeiro beijinho estranho Fotos de vinho e taças pro jantar E a cabeça já tá desenhando Aquela cena que nenhum ex quer imaginar Não dá Coitado desse cara aí Não te conhece e nem sabe o que você gosta Não vai fazer metade do que eu fiz Tem que respeitar porque eu sou foda Coitado desse cara aí Tá procurando a briga em lugar ocupado Conta pra ele que é louca por mim Que do seu coração eu tenho a chave e o cadeado E eu deixei trancado E eu deixei trancado Se o tempo fosse remédio eu não tava tentando outra vez pra você Eu tentei ficar longe, quieto assistindo tudo isso acontecer Vi seu primeiro beijinho estranho Fotos de vinho e taças pro jantar E a cabeça já tá desenhando Aquela cena que nenhum ex quer imaginar Não dá Coitado desse cara aí Não te conhece e nem sabe o que você gosta Não vai fazer metade do que eu fiz Tem que respeitar porque eu sou foda Coitado desse cara aí Tá procurando a briga em lugar ocupado Conta pra ele que é louca por mim Que do seu coração eu tenho a chave e o cadeado E eu deixei trancado E eu deixei trancado E eu deixei trancado Se nunca foi como eu quis Por que será que agora ainda pode ser? Eu nasci pra ser feliz Mas a certeza eu tenho que não vai ser com você Eu que resolvi mudar Abri mão de família e filho levei pra valer Muitas vezes escutei Aprenda a ouvir E agora chegou sua vez Não dá pra continuar Dessa vez não vai rolar Me dá licença Não dou para ir pra escutar Suas desculpas demorou Me perdoa por favor Ouça agora o que essa mulher nunca falou Quem não tem ciúme não ama Somente engana Vai com outra pra cama E acha que é normal Te defino uma pessoa Às vezes meio louca Pra mim não dá na boa Quero um ponto final É o tocha E a favorita Se nunca foi como eu quis Por que será que agora ainda pode ser? Eu nasci pra ser feliz Mas a certeza eu tenho que não vai ser com você Eu que resolvi mudar Abri mão de família e filho levei pra valer Muitas vezes escutei Aprenda a ouvir E agora chegou sua vez Não dá pra continuar Dessa vez não vai rolar Me dá licença Não dou para ir pra escutar Suas desculpas demorou Me perdoa por favor Ouça agora o que essa mulher nunca falou Quem não tem ciúme não ama Somente engana Vai com outra pra cama E acha que é normal Te defino uma pessoa Às vezes meio louca Pra mim não dá na boa Quero um ponto final Quem não tem ciúme não ama Somente engana Vai com outra pra cama Vai com outra pra cama E acha que é normal Te defino uma pessoa Às vezes meio louca Pra mim não dá na boa Quero um ponto final Amar Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que pulsar Tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é pintar amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lado Não tem cheiro nem abraço nem carinho Boa noite sem beijinho dorme junto separado Tem casal que expõe tanta foto na rede Não é de verdade Tem casal que se ama demais E preserva sua intimidade Eu ainda acredito na bota de prata Na bota de ouro Tem amor que é pirata Tem amor que é tesouro É mentira Quando a gente se ilude A cabeça vira É mentira É mentira E quando a gente se completa É só felicidade É verdade É verdade Quando a maré não tá pra peixe O barco vira É mentira É mentira Quando está junto na alegria Ou na diversidade É verdade É verdade É verdade Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia Hipocrisia é pintar o amor só de fachada Quando chega em casa Cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite sem beijinho Dorme junto separado Tem casal que expõe tanta foto na rede Não é de verdade Tem casal que se ama demais E preserva sua intimidade Eu ainda acredito na bota de prata Na bota de ouro Tem amor que é pirata Tem amor que é tesouro E quando a gente se ilude A cabeça vira É mentira É mentira E quando a gente se completa Essa felicidade É verdade É verdade Quando a maré não tá pra peixe O barco vira É mentira É mentira É mentira Quando está junto Na alegria Na diversidade É verdade É verdade É verdade Quando a gente se ilude A cabeça vira É mentira É mentira É mentira É mentira E quando a gente se completa Essa felicidade É verdade 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 É gourmet É novidade É verdade Sinto sua falta, amor Pior que eu sinto falta Do cheiro, seus olhos Do seu jeito, do calor Não esqueço, quase me enlouqueço Quando eu me lembro do fim de semana A gente se beijava até de madrugada E quando acordava ainda te via sorrindo na cama Você de palhaçada me descabelava E me segurava como sempre fazendo cosquinhas E outra vez a gente se amava E o tempo passava E depois ficava de conchinha Eu adoro esse seu carinho E essa sua cara de santinho que não vale nada Me sentia bem no paraíso Olhando esse teu sorriso lindo já me atentava Que saudade de nós Que vontade de amor Que saudade, vontade, amor Pior que eu sinto falta Do beijo Eu sinto sua falta Amor Amor Pior que eu sinto falta Do cheiro, seus olhos Do seu jeito Do calor Pior que eu sinto falta Do beijo Eu sinto sua falta Amor Pior que eu sinto falta Pior que eu sinto falta Do cheiro, seus olhos Do seu jeito Do calor Tudo bem É necessário essas brigas Pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer Não pra quem diz que tem Suas curtidas Suas curtidas já passam de seis Seu direct cheio também Mas me fala o nome de alguém Que te perguntou seu nome Sem querer tirar sua roupa E não quis se aproveitar Quando estava louca Que ao invés de te usar Não quis te levar pra jantar Só pra conversar Só pra gente ficar Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que você quer Me liga quando você quiser É muito louco quando a gente transa Só não me faça esperar A favorita A favorita Tudo bem Tudo bem É necessário essas brigas Pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer Não pra quem diz que tem Suas curtidas já passam de seis Seu direct cheio também Mas me fala o nome de alguém Que te perguntou seu nome Sem querer tirar sua roupa E não quis se aproveitar Quando estava louca Que ao invés de te usar Não quis te levar pra jantar Só pra conversar Só pra gente ficar Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que você quer Me liga quando você quiser É muito louco quando a gente transa Só não me faça esperar Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que você quer Me liga quando você quiser É muito louco quando a gente transa Só não me faz a espera Todo mundo falou não mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu Eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô, tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas convençou A favorita Todo mundo falou não mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado dela Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu Eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Tô com moral no céu Eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô como ela no céu Eu tô, tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas confessou Você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me despeçar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Manda favorita ao vivo E você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me despeçar Olhando o celular Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você Em mim só existe você E nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E as horas eu não me diz morrer É aí que eu percebo A falta que me faz O mundo faz pra mim E se desfim minha alma Será que ela também te excita Às vezes o amor se disfarça Embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza se ainda posso Certeza eu tenho que possuir Além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar Tanto vai se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Ai, ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai Ai, ai Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza se ainda posso Certeza eu tenho que possuir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros, além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boba, é só uma ideia boba Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só te dar com você, fico bem Passo no seu amor, na sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Passo no seu amor, na sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só te dar com você, fico bem Passo no seu amor, na sua vida Mas eu sou o amor, na sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor, na sua cama Ai, 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 ai E se despir minha alma Será que ela também te excita? Às vezes o amor se disfarça embaixo dos lençóis Reflita Quando ela chega, ela agita a multidão A galera toda canta logo o refrão Toda atraente de boné e cabelão Chega e arrebenta quando solta o pancadão Vai, maloqueira Chega e sacode a poeira Vai, maloqueira Chega e sacode a poeira Vai, maloqueira Chega e sacode a poeira Eu sei que você gosta Eu sei que você gosta então Vai, maloqueira Chega e sacode a poeira Vai, maloqueira Chega e sacode a poeira Quando ela chega, ela agita a multidão A galera toda canta logo o refrão Toda atraente de boné e cabelão Chega e arrebenta quando solta o pancadão Vai, maloqueira Chega e sacode a poeira 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 Eu sei que você gosta Eu sei que você gosta então Quica, maloca Quica, maloca Eu sei que você gosta Eu sei que você gosta então Quica, maloca Quica, maloca Eu sei que você gosta Eu sei que você gosta então Quica, maloca Quica, maloca Eu sei que você gosta Eu sei que você gosta então Quica, maloca Quica, maloca Vai, estra-da-da-dum-da Vai, estra-da-da-dum-da Vai, estra-da-dum-da Eu amo seus olhos castanhos, eu sei, parece estranho A frequência que digo eu te amo Mas é repetindo sinais em sequência Que a paixão vira consequência Um sorriso bobo, um abraço gostoso Seu jeito de olhar vira minha consciência Sorriso destrói, me enlouquece Vem cá com teu corpo e me aquece Tudo que eu fiz é tu merece A sorte te trouxe pra perto Destino nos uniu no tempo certo Limpou o coração que já era bom E tendo seis de dois, um só Um só Um só Eu amo seus olhos castanhos, eu sei, parece estranho A frequência em que digo eu te amo Mas é repetindo sinais em sequência Que a paixão vira consequência Um sorriso bobo, um abraço gostoso Seu jeito de olhar vira minha consciência Sorriso destrói, me enlouquece Vem cá com teu corpo e me aquece Tudo que eu fiz é tu merece A sorte te trouxe pra perto Destino nos uniu no tempo certo Destino nos uniu no tempo certo Limpou o coração que já era bom E Deus nos fez de dois Um só Um só Um só Um só Um só Um só Sorriso destrói, me enlouquece Vem cá com teu corpo e me aquece Tudo que eu fiz é tu merece A sorte te trouxe pra perto Destino nos uniu no tempo certo Limpou o coração que já era bom E Deus nos fez de dois Um só 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 Você também tem que eu sei Aquela pessoa não adianta negar Que tem passe livre e carta branca na sua vida Pra ir e voltar quando quiser Nunca vai deixar de ser o que é, é Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Que te faz esquecer todas as outras Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Não precisa dia e nem hora pra chegar Na portaria do meu coração já tem seu nome Pode entrar, favorita Você também tem que eu sei Aquela pessoa não adianta negar Que tem passe livre e carta branca na sua vida Pra ir e voltar quando quiser Nunca vai deixar de ser o que é, é Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Que te faz esquecer todas as outras Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Não precisa dia e nem hora pra chegar Na portaria do meu coração já tem seu nome Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Não precisa dia e nem hora pra chegar Na portaria do meu coração já tem seu nome Pode entrar Pode entrar Os cinco minutos mais longos de toda a minha vida Aquela ligação Você falando que era o fim da nossa relação E aquelas coisas tão lindas Que todo esse tempo você me falava Não quero acreditar Que eram só frases decoradas Não fala assim Não fala assim, o meu amor foi real Só que a nossa história passou do ponto final Nada do que eu falei era frase decorada Também pensei que era pra sempre Mas pra sempre Sempre acaba Então não chora Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Então se for pra você Porque pra mim melhor é ficar com você Quer que eu desenhe ou será que deu pra você entender? Prefiro Prefiro terminar do que te iludir Pois infeliz Não posso te fazer feliz Quando essas lágrimas secarem Não vou estar mais aqui Já vou embora Seja feliz Seja feliz É me separar E a favorita E aquelas coisas tão lindas Que todo esse tempo você me falava Não quero acreditar Não quero acreditar Que eram só frases decoradas Não fala assim O meu amor foi real Só que a nossa história passou do ponto final Nada do que eu falei era frase decorada Também pensei Também pensei que era pra sempre Mas pra sempre Sempre acaba Então não chora Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Então se for pra você Porque pra mim melhor é ficar com você Quer que eu desenhe ou será que deu pra você entender? Prefiro terminar do que te iludir Pois infeliz Não posso te fazer feliz Quando essas lágrimas secarem Não vou estar mais aqui Já vou embora Seja feliz Seja feliz Seja feliz Seja feliz Seja feliz Me desculpe Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoa o traje de maloqueiro De camisa larga E boné pra trás Nem na hora da novela É que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Pra levar o nó pra casa Dona Maria Deixa Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoa o traje de maloqueiro De camisa larga E boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o nó pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel A favorita Ai você escolhe a melhor roupa Ai você arruma o seu cabelo Que sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida É ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Um beijo que não tem gosto de beijo Ai lembrou de mim Um beijinho Ai lembrou de mim Um beijinho Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Ai você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era A favorita Ai você escolhe a melhor roupa Ai você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida Queria ser sorteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Beijos que não tem gosto de beijo Ai lembrou de mim Um beijinho Ai lembrou de mim Um beijinho Beijo Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Ai você se lembra Que a gente se completa E vai voltar E vai voltar pra mim E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu era A favorita A favorita A favorita Esse seu discurso É o mesmo de sempre Pra ganhar meu perdão Tão fácil Só porque tem sorte Sabe que eu te amo E o meu coração Só da tu 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 Você tem sorte Na 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 É que eu te amo Na 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 Adoro o teu beijo Adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo? Na 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 Você tem sorte Na 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 É que eu te amo Na 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 Adoro o teu beijo Adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo? Na 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 Esse seu discurso É o mesmo de sempre Pra ganhar meu perdão Tão fácil Só porque tem sorte Sabe que eu te amo Seja que eu te amo Só da tu Só da tu Só da tu Você tem sorte Na 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 É que eu te amo Na 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 Adoro o teu beijo Adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo? Na, na, na Você tem sorte? Na, na, na É que eu te amo? Na, na, na Adoro o teu beijo Adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo? Na, na, na Só dá tu Só dá tu Só dá tu O meu arco-íris é tu O meu sol é tu Meu mundo inteiro é tu O meu arco-íris é tu O meu sol é tu Meu mundo inteiro é tu Só dá 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 tu O meu arco-íris é tu O meu arco-íris é tu O que é o que é o que é?